Em dezembro de 1952, Poharashi convidou o místico e médico hindu D.D. Vinod para uma dessas sessões de canalização. Durante o experimento, Vinod entrou em um profundo transe e fez contato com um grupo de entidades chamado Os Nove. Logo no começo, eles só se anunciaram como os nove princípios do universo. Bem, isso é bastante grande para começar, mas seja como for, eles disseram que eram extraterrestres. Eram forças do além. Os nove disseram que eram uma presença eterna, que estiveram observando a humanidade desde o princípio. E que eram deuses guias. E isso era o que particularmente interessava Poharashi. A ideia de que, se eles eram deuses, é claro que tinham sabedoria e Poharashi queria pedir orientação. Os nove transmitiram várias mensagens diferentes. Por exemplo, que eram guardiões da raça humana, até mesmo criadores. Poharashi disse, qual é o seu nome? Quem é você? E essa foi a grande revelação, porque o ser disse, eu, eu sou Atom. E Atom era o grande deus pai do Egito Antigo. Introduzindo não só os nove princípios, mas os nove grandes deuses, ou Eniade, do Egito Antigo. É possível que Poharashi realmente fez contato com os nove grandes deuses do Egito? Isso poderia ser evidência de uma antiga federação de extraterrestres, supervisionando os assuntos terrestres? Mas, se for assim, quem eram esses seres?